Pessoal, a gente segue nessa cobertura difícil, complicada, eh, quer trazer pra vocês a informação da morte do apresentador, empresário Silvio Santos, já nas primeiros, nos primeiros minutos do nosso rádio vivo, o Alan Passos trazia essa informação, eh, em tempo real pra todo mundo que tá acompanhando, a nossa equipe tá preparando, trazendo informações, ainda não há informação de velório, ainda não há informação de horário, se esse velório vai ser aberto ao público, se não vai ser, como é que isso tudo vai acontecer, a informação que a gente tem que que ele deve ser sepultado mesmo ali em São Paulo, né? Eh, a cidade que ele vive há muitos anos, onde eh Silvio também, enfim, nasceu. Então, isso deve acontecer lá. Agora, horário, como tudo vai ser, as informações ainda não chegam de forma clara, mas a gente segue trabalhando e trazendo as informações pra vocês. Nesse dia que a comunicação fica um pouco mais triste, né? Com a perda eh de Silvio Santos, um ícone da televisão brasileira, que foi de camelô a empresário, apresentador de TV, a a a dona de banco, como a Cátia Pereira falou. Candidato à presidência da república. Candidato à presidência. Eu me lembro que a primeira eleição da minha vida, que eu me lembro assim como eh criança que já começava a entender as coisas, o Silvio Santos era candidato. E aí tinha aquela história, pô, vamos votar no Silvio Santos, aí depois, enfim, acabou que ele não não foi pra frente a candidatura, mas eu me lembro muito claramente disso quando era pequeno, sabe? E o microfone, né, Júnior? Aquele microfone que ele usava aqui, né? Perto da gravata. É. Aqui, uma forma de ficar com as mãos livres, mas cê sabe que tem a ver com o aparelho de surdez que ele usava? Ah, é? É, foi por isso, porque na hora, quando ele colocava o aparelho, naquela época, tinha uma dificuldade com retorno na gravação. Hum. E aí, aquele microfone, ele já contou isso algumas vezes, dizendo que não lembra quem deu a ideia pra ele, mas era uma forma de evitar o problema do retorno nas gravações. Então, não foi tão à toa, assim, não era só pra ficar com as mãos livres, mas tinha a ver com o aparelho de surdez, a empresa, inclusive, que ajudou ele a desenvolver, era dessa empresa que cuidava dos aparelhos de surdeza e aí o Silvio acabou inventando, acho que o microfone de lapela, né? É, quase isso, né? E hoje é tão usado no telejornalismo, por exemplo, né? Que foi uma, que é uma marca dele também, inclusive, né? Todo mundo, quando lembra do Silvio Santos, lembra dele ali com aquele, aquele microfone no peito. prateado. É, prateado do peito. E além de, além de tudo isso, tem, tem muita história em torno do Silvio Santos, né? E tem toda aquela questão envolvendo o cabelo, né? Sim. Do Jaça. Se ele usava peruca, não usava peruca, né? Tem toda essa história, essa lenda. Ele fez uma cirurgia na garganta, quase perdeu a voz, tinha essas chances de perder. Foi pros Estados Unidos fazer a cirurgia. Exato, imagina um comunicador sem falar. É, eu lembro da Maísa, lembra da Maísa? Pequenininha. Pequenininha com ele no programa e um dia ela chega por trás dele assim e pega no cabelo e fala, é, peruca sim. É, sai pra lá, sai pra lá. Quer dizer, era um comunicador, um showman que que a gente nunca mais vai ter um um parecido. Cátia Pereira já tá chegando ali também, a nossa equipe de jornalismo segue trabalhando com mais informações. Cátia, as informações vão chegando, né? Tudo muito incipiente ainda, mas vão chegando as informações. É, muita comoção, né, Júnior? Nessa data de falecimento do apresentador Silvio Santos, aos noventa e três anos, a apresentadora Eliana, né? Que ficou por muitos anos no SBT, agora foi pra Rede Globo, postou nas suas redes sociais uma foto ao lado de Silvio Santos, os dois sorrindo, provavelmente, num numa comemoração, né? O Silvio Santos, ele fazia normalmente aquele troféu imprensa e premiava os maiores comunicadores, né? Os artistas do ano, atores, atrizes, enfim. E a Eliana tá deitada assim no peito do Silvio Santos, sorrindo, ele também sorrindo e ela escreveu o seguinte, é assim que quero me lembrar de você, obrigada por todos os ensinamentos, descanse em paz, amado mestre. Quem também postou nas redes sociais foi Celso Portioli, abre aspas, hoje o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado por ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro e também manifestou solidariedade à família do Silvio Santos. Ô Júnior, a gente continua nessa cobertura, a qualquer momento a gente volta com outras informações, dentro de instantes tem o Itatiai Urgente com o Alan Passos e lembrando que nos nossos canais digitais também outras informações sobre a morte de Silvio Santos. Obrigado por enquanto, Cátia Pereira, Cátia Pereira segue acompanhando e o Romeu Zema também acaba de postar nas redes sociais, ele disse assim, hoje o Brasil perde um de seus maiores gênios, Silvio Santos, o eterno ícone da televisão e do entretenimento partiu, mas será sempre lembrado pela alegria, trabalho e dedicação que marcaram sua trajetória com um dos maiores, como um dos maiores comunicadores do país, descanse em paz, Silvio, mensagem postada a pouco nas redes sociais do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E essa aí, com as repercussões seguem, é lógico, elas, eu não duvido e tenho certeza disso, que a repercussão internacional, né? De um nome tão grande como é o nome de Silvio Santos. Lógico que a equipe da Itatia segue trabalhando, nosso rádio vivo vai tocando o barco, mas ao mesmo tempo informando você sobre isso que aconteceu hoje, mais cedo, por volta de dez horas da manhã, foi a morte então do comunicador, apresentador, empresário, Silvio Santos. São muitas das repercussões, vamos a Brasília falar agora com com a Amanda Carvalho. O ex-presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do apresentador Silvio Santos, que morreu aos noventa e três anos na madrugada deste sábado. Bolsonaro disse que Silvio era um homem simples, de trato fácil e com um carisma irresistível. O apresentador e ícone do SBT estava internado desde o dia primeiro de agosto no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele teve uma infecção e semanas antes foi diagnosticado com H1N1. Nesta madrugada ele não resistiu. De Brasília, Amanda Carvalho. E o presidente Lula acabou de se manifestar nas redes sociais pelo Twitter. Lula escreveu, abre aspas, Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira e um dos grandes comunicadores do Brasil. Senhora Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou a vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores. Mas será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas colegas de trabalho, como carinhosamente chamava as telespectadoras. A nota segue e é encerrada dizendo meus sentimentos e solidariedade pra sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil e há uma foto em que Lula posta ainda do primeiro mandato dele à frente do governo brasileiro ao lado de de Silvio Santos nas redes sociais do presidente brasileiro. Além de autoridades, artistas muito próximos ligados a Silvio Santos também se manifestando, né, Kátia Pereira? Pois é, Alain, uma delas, Maísa, que na época tinha cinco anos de idade quando foi revelada por Silvio Santos, postou nas redes sociais, além de várias fotos, um texto que diz entre outras coisas, nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação seria meu patrão. O Silvio deu asas pro meu sonho que era apresentar um programa de TV, mas uma criança de cinco anos apresentar programa ao vivo, fazer merchan lendo TP, pra ele nada disso era impossível, até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso, ele enxergava coisas que as outras pessoas não viam e sendo o nosso patrão muitas vezes não tinha medo de colocar esses planos em execução. Entre outras coisas, essa é a nota da Maísa que hoje é atriz contratada pela TV Globo e que foi revelada por Silvio Santos aos cinco anos de idade na TV, lamentando portanto a morte do apresentador. A gente vai seguir acompanhando e atualizando em instantes como adiantou o Júnior Moreira, a gente vai trazer um pouco mais da história, relembrando os momentos marcantes da vida como apresentador e empresário de Silvio Santos, mas também você acompanha além aqui do do rádio, a cobertura completa, as homenagens, toda a história no Itatiaia ponto com ponto BR, em todas as nossas redes sociais e no canal da Itatiaia no YouTube.